Tem 15 processos 48.500, 22.02.20062. Revogação da autorização da Central Geradora Eólica Santa Vitória do Palmar 1, otorgada por transferência à empresa EDP Renováveis do Brasil SA, por meio da resolução 461 de 2002, localizada no município Santa Vitória do Palmar, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. A EDP Renováveis do Brasil SA, detém autorização como produtor dependente de energia para implantar a Exploração Central Geradora Eólica Santa Vitória do Palmar 1, com 81.000 quilômetros de potência total instalada, situado no município de Santa Maria do Palmar 1, estado do Rio Grande do Sul, nos termos da resolução 461 de agosto de 2002, retificada pela resolução autorizativa 2930 de 2011. Em 23 de março de 2012, a EDP solicitou a revogação da outorga de autorização do empreendimento, argumentando, entre outros, a inviabilidade do sistema de transmissão associada à usina. A SCG analisou o assunto e, por meio da nota técnica 193, de 8 de maio de 2012, concluiu favoravelmente pelo acolhimento do pleito da recorrente. Por fim, a minuta de resolução proposta pela SCG foi analisada e chancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria. Verifica-se dos autos que o atual ponto de conexão em 3,8 KV, previsto para interligar a usina ao seccionamento da linha de transmissão que conecta a subestação de 5ª e Santa Vitória do Palmar, de propriedade da CED, limita a injeção de potência em 20 mil kW, bem aquém da potência otorgada do empreendimento, que corresponde a 81 mil. Em virtude da inviabilidade da conexão da usina em seu sistema de distribuição, considerando-se os demais parques eólicos para a mesma região geolétrica, a CED informou que a conexão tratava-se de rede básica, havendo necessidade de um estudo específico sobre coordenação e participação do ONS. Com o intuito de equacionar o problema, a CED emitiu nova informação de acesso, especificando que o novo ponto de conexão do empreendimento deveria ser diretamente na SE 5ª, por meio da implantação de uma linha de transmissão de 110 km. Entretanto, constatou-se que a referida solução apresenta entraves ambientais, por atravessar a estação ecológica do TAIM, o que seria vedado pelo órgão ambiental do Rio Grande do Sul. Para resolver esse impasse, no decorrer do leilão de reserva de 2009, a empresa de pesquisa energética propôs para a região extrema do Rio Grande do Sul, onde está situada a usina, duas instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para a conexão compartilhada, chamada de 6G, coletora Marmoreiro e coletora Santa Vitória do Palmar, sendo que a eólica Santa Vitória do Palmar conectar-se-ia na primeira. Entretanto, nenhum empreendimento comercializou energia naquele leilão, inviabilizando a proposta apresentada pela EPE. Assim, considerando que o ato de outorga, em seu artigo 4º, estabelece que a autorização poderá ser revogada por solicitação da autorizada e a EDP não comercializou energia da eólica Santa Vitória do Palmar 1 no ambiente de contratação regulada e que a empresa, enquanto a sede de empreende com as obrigações intrasetoriais e não há registro de penalidade a ela imputadas, não se vislumbra, óbvio, para a revogação da outorga em conformidade com a recomendação da SCG. Portanto, no exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa anexa, que visa revogar a resolução 461 de 2002, retificada pela resolução autorizativa 2930 de 2011, referente à autorização da central geradora eólica Santa Vitória do Palmar 1, otorgada à EDP renovados do Brasil S.A. em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu revogar a resolução 461 de 2002, referente à autorização da central geradora eólica Santa Vitória do Palmar, otorgada à EDP renovados do Brasil S.A. Voto com o relator.